Nós estamos aqui com a representação dos vaqueiros do Brasil. Brasília nunca esteve tão bonita, nem na sua inauguração, como está hoje, repleta de vaqueiros, de homens e mulheres simples do Nordeste brasileiro, que vieram aqui com uma causa justa, que é defender a nossa cultura, que é defender a nossa tradição, a nossa história do Nordeste brasileiro e, obviamente, dos empregos que essa atividade gera, que são mais de 700 mil.